O texto do projeto de lei sobre saídas temporárias de presos foi aprovado com 62 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. O resultado foi comemorado pela Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Na medida que mantém essas hipóteses para o trabalho e para a saúde, eu considero que o Senado fez algo importante, correto, que tira qualquer possibilidade ou, pelo menos, qualquer justificativa de veto por razões políticas, porque, tecnicamente, não há mais razão. O projeto, que começou a ser analisado pelos senadores em 2022, divide opiniões. Para este especialista, a mudança dificulta ainda mais o processo de ressocialização de egressos do sistema prisional. Eu acho que é um grande retrocesso, em termos de política criminal, acabar com as saídas temporárias. É importante deixar claro que um dos objetivos da pena é a reintegração e a ressocialização do preso. O objetivo da pena não é simplesmente punir, mas reintegrar o indivíduo à sociedade. E nada melhor do que a reintegração à sociedade, do que, paulatinamente, o preso manter contato com família, com os amigos, enfim, com a sociedade. Atualmente, a saída temporária é concedida a condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Eles podem sair até cinco vezes ao ano sem vigilância direta. Isso com a finalidade de visitar a família, estudar e participar de atividades que contribuam para a ressocialização. O texto aprovado ontem no Senado Federal altera o artigo 122 da Lei de Execuções Penais. Com a modificação, a saída temporária de presos em datas comemorativas e feriados prolongados se torna proibida. O benefício só será mantido no caso de realização de atividades com caráter educacional. A discussão sobre o tema ganhou força após a morte do sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi baleado na cabeça no dia 5 de janeiro após uma abordagem a dois suspeitos pelo furto de um veículo em Belo Horizonte. O autor do crime havia sido beneficiado pela saída temporária e não retornou à unidade prisional no prazo previsto. O episódio colocou em evidência a realidade da saídinha, a tragédia que foi a morte do Dias e, ao mesmo tempo, colocou em evidência o embate político que estava no Senado. O que fez com que os atores desse processo mudassem de postura, todos eles, e aí viabilizou. Então, infelizmente, perdemos o sargento Dias, a morte dele foi o catalisador desse processo para que ontem pudesse ser aprovado. Então, realmente, a tramitação foi bastante rápida a partir desse episódio. Ao todo, existem em Minas Gerais mais de 64 mil pessoas no sistema prisional. A Justiça Mineira concedeu o benefício da saída temporária a pouco mais de 3 mil pessoas privadas de liberdade durante as festividades do último ano. Desse total, 118 não retornaram às unidades prisionais. Dos presos que obtiveram a saída temporária, 95%, 95%, uma maioria esmagadora dos presos, retornaram ao sistema penitenciário. Apenas e tão somente 5% não retornaram. Acabar com uma saída temporária é tão absurdo com esse argumento, seria como querer acabar com a circulação de veículo para reduzir o número de acidentes. Embora o texto do projeto gere divergências, é consenso que o sistema prisional precisa ser aprimorado. Dessa forma, será possível garantir, de fato, a ressocialização e a diminuição da criminalidade. O governo estadual, o governo federal, precisa de investir. Investir em vagas, investir em presídios, investir em condições de trabalho, criar mecanismos para que, de fato, o preso possa trabalhar, possa estudar. Então, essa é uma agenda que não passa por mudança legislativa. O governo não precisa de lei nova para construir mais presídios. O governo não precisa de lei nova para ter políticas de trabalho. Então, nós não podemos colocar na conta da legislação algo que é de responsabilidade do Poder Executivo e não precisa de lei. Então, é preciso que a sociedade tenha consciência disso, de que a prisão não é a solução para os males da sociedade. O direito penal não é uma panaceia. Como já dizia o jurista alemão Hasselmann, a melhor política criminal é sua substituição pela política social.